Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de canal e nesse vídeo estou entendendo para vocês Saga Minecraft Exatamente, mais um episódio depois de tanto tempo É que eu estava tentando ver o que eu poderia fazer agora na saga Minecraft Mas enfim, estamos aqui de volta Aqui a primeira melhoria é isso, uma farm de Trigo, exatamente Tem um montão de trigo aqui, quando todos estiverem altos, como esse daqui Vocês estão vendo que não estão com a animação, mas é a textura E daí a água, eu clico nesse botão, solto a água lá de cima E vai impurar todos os trigo e semente para cá, nesses funis que vão levar para o baú Bacana né? A minha nova casa é essa daqui Essa aqui é a minha nova casa Porque eu decidi me morar ali, que é a mais bonitinha do que essa daqui Ah, e uma coisa boa Vocês estão vendo que não tem mais baú aqui, que eles traem baú Então, a melhor construção que eu fiz para este mundo, para esta saga Irei mostrar agora Estão preparados? 3, 2, 1 TARAM! Finalmente pessoal, eu consegui construir essa belezinha Um estoque de baús Bem bonito, não é mesmo? E está aqui o bacalhau, faz tempo que a gente não vê o bacalhau E é bacalhau, tranquilo? Eu botei ele aqui porque, na frente da porta aqui, para não entrar nenhum creeper aqui dentro Que é bem perigoso Né bacalhau? Né? Né? Tá bom Para este vídeo, eu decidi ir para o Nether Dei uma travadinha aí, mas é um bug do Minecraft que está me irritando já Eu fui no Nether agora há pouquinho Porque eu estava vendo lá uns negócios Eu fazia um portal no Nether Chegando a um deserto Eu meio que calculei lá Para quantos bloquem a DAC Eu já ensinei um vídeo para vocês como fazia No primeiro vídeo, eu acho, do Nether Enfim Então vamos lá, né? Para o Nether Agora Para cá Para cá aqui Aqui já tinha marcado É bem aqui Tá bom Vamos comer aqui Daí depois vamos se bolhar Construir o portal Beleza Vamos nesse bloco Aqui Vamos torcer para que eu saia no deserto Porque até hoje eu não encontrei um deserto nesse jogo Por favor, que minhas contas sejam certas E eu spawno uma savana, tá ligado? Apesar que tem uma savana perto Olha que novidade Tenho que cavar para cima Eu amo esse Minecraft Vamos subir Você está aqui de novo Ai Olha que abelcana aqui Que tem areia vermelha também Isso é uma coisa bacana Bacana Que que é aquilo? Probséquio Cacto Muito obrigado Que que é Não Não Eu achei um templo Nossa Foi muita sorte Muita sorte Pessoal Achei um tempo bacana Aqui ó Primeiro templo Vamos entrar nele né Ah, falando nisso pessoal Já que estamos na versão 1.20 Aqui vai ter o que? Eu já trouxe um vídeo para vocês Um shorts no caso Aqui vai ter Areia suspeita Olha que bacana Acho que aqui Só tem isso É suspeita bacana Olha que bacana Eu caí Quebra isso aqui Que é importante quebrar Vamos ver Primeiro baú Primeiro baú Oh Esmeralda Fero Como se precisasse Linha Fero Não precisa Cara Tem uma farm Maravilha Diamante Aí sim Pega aqui Linha Olha o lindarã Eee Dá pro gasto Mais aqui Uma armadura de cavalo Pro meu cavalete Vou colocar todos esses itens aqui Esses itens inúteis Achei um novo negócio Modelo De ferraria Posso botar Mais uma cela Mais negócio Mano Agora eu vou ficar bolado Vocês vão ver Só Mas eu acho bem Que podia fazer isso Dar uma variada Na cor da Folhas Da árvore De Birch Ia ser bem Legal O que que eu tô fazendo Se eu tenho machado Cara Vamos sentar aqui O Cobre Ah aqui Eu preciso de pena Eu preciso de pena E não tem uma galinha Aqui por perto Cara Onde que tem galinha Mano Onde que tem galinha Achei uma galinha Achei Não Ela não trocou pena Eu não tô achando galinha Achei outra Perguei galinha Vem aqui Aí Dropou pena Agora sim Tchau Que é isso aqui Vamos lá É um pedaço de cerâmica Beleza Que é um Cerâmica de caveira Que bacana Vamos para o próximo Aqui Outra caveira Bacana Cerâmica de minerador TNT Que bacana Quem que entregaria Uma TNT E os dois últimos Outra coisa de cerâmica Que é Deve estar trocado Tá Um aqui Vamos ver aqui O próximo Um Uma esmeralda Quem diria que isso ia ser tão inconveniente Ser uma esmeralda dentro da areia Tá bom Nós já conseguimos tudo o que queríamos Em um único vídeo Deserto Arqueologia A gente pode encontrar o sniffer também O ovo do sniffer Vai ser bem bacana Bem bacana Mas eu vou deixar para o próximo vídeo Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Escreve o canal Eu te ensino Para não perder nenhum vídeo E já tem mais Falou